E aí pessoal, beleza? Voltando então aqui a nossa vaca fria, a preparação para a certificação da Amazon. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouco, vai trabalhar um pouco com o IAM, que é a identidade, gerenciamento de acesso e identidade da Amazon. A gente vai dar uma olhada na prática ali como funciona e vai dar uma olhada na parte de conceituação dele. Em resumo, o que é o IAM? O IAM é a autenticação para dentro da infraestrutura da Amazon. Ele não é um serviço de autorização para aplicação. O que significa isso? Imagina que você vai fazer uma aplicação, vai colocá-la dentro da Amazon, um programa. E ele exige algum tipo de autenticação do usuário. O usuário vai ter que autenticar. Bem, esse não é o objetivo do IAM. Não é para fazer o teu programa fazer uma autenticação e aí para isso encaminhar ele para o serviço da Amazon. Não é esse tipo de autenticação que a Amazon fala. Mas é autenticação para acesso aos serviços de infraestrutura que ela disponibiliza. Então, por exemplo, acessos para máquina virtual, acesso para qualquer recurso da Amazon, para te conectar no console, para te conectar via API da Amazon, a estrutura deles. Então, tudo isso aí a gente utiliza o IAM. O IAM é responsável por essa utilização, para permitir que tenha esse acesso ou não. Então, o IAM é um controle de acesso para dentro da infraestrutura, para os serviços que a Amazon disponibiliza. Se tu precisa de uma autenticação a nível de aplicação, como eu dei o exemplo ali, o meu programa vai precisar de uma autenticação do usuário e senha, aí a Amazon disponibiliza um outro serviço, que é um serviço chamado Cognito. Deixa eu até abrir aqui ele. Então, é importante essa diferenciação. Se tu tem uma aplicação e tu quer que essa aplicação precise fazer algum tipo de autenticação, aí tu usa o Cognito. O IAM é responsável pela autenticação a nível de serviços e recursos da Amazon. Então, essa pergunta pode ser que caia na nossa certificação aí, e tem que estar bem atento a essa diferenciação, tá? Eu acho que uma questão importante, talvez para a gente começar a aula, é mostrar um esqueminha que eu preparei para mostrar os passos de autenticação que a Amazon usa. E com esses nomes. Ela usa o primeiro nome principal, depois authentication e depois authorization. O que é o principal? O principal é como se fosse assim, que formatos de usuários são permitidos dentro da Amazon para acessar a estrutura de serviços dela, tá? E aí a gente está falando assim, por exemplo, como eu posso dar um acesso para que um usuário ou uma ação ocorra, por exemplo, numa máquina virtual minha EC2, tá? Então, dentro do IAM a gente tem basicamente três possibilidades de fazer isso, tá? Primeiro a gente tem o root user, ou o usuário root, a conta root. O que é essa conta root? Essa conta root é quando tu cria, quando tu abre a tua conta na Amazon pela primeira vez, vincula um usuário, uma senha, na verdade um e-mail, né? E tu cria uma senha. Esse é o usuário root, tá? Ele é diferente dos usuários IAM, tá? Que depois eu vou mostrar ali os usuários IAM. Ele é um usuário que tem acesso a tudo, toda a estrutura da Amazon, né? Dentro dessa conta. E ele não tem nenhum tipo de impeditivo. Esse é o usuário user, tá? O root user. Como boa prática, se diz o seguinte, cria o usuário user, depois tu cria, desculpe, cria o root user na hora que tu criou a tua conta, né? Ativa o MFA nele. E o MFA é importante já deixar registrado aqui, que é a multi-autenticação. Então, a autenticação de mais de um nível. Por exemplo, é um token, que pode instalar um programa no teu celular para gerar um token. E tu deixa esse usuário muito bem guardado, essa senha desse usuário muito bem guardado, e não se loga mais com esse usuário root. Então, só cria a tua conta na Amazon, né? Recebe esse usuário root. A partir dele, crie usuários IAM, para te fazer a administração através desses usuários IAM, e esquece, esquece não, né? Mas deixa bem guardado esse root user. Então, o primeiro usuário que a gente tem para acesso, o primeiro tipo de usuário que a gente tem para acesso, é esse root user criado no momento da abertura da conta, tá? O segundo usuário, ou tipo de usuário que a gente tem para fazer essa estrutura, é o que a gente chama de IAM user ou usuário IAM. Isso é o mais tranquilo, vamos dizer assim, ou o mais tradicional, que é o quê? Eu estou aqui no, vou em serviços, digito IAM, entro aqui na IAM, né? Eu venho aqui em users, ó, e aí eu tenho uma lista de usuários, né? Que, no caso, eu já criei, dois usuários ali, usuário teste e usuário jcorreia. Esses são os meus dois usuários que eu tenho hoje. Eu posso criar um novo usuário, tá? E aí eu posso botar esse usuário num grupo. São os usuários que vão ter acesso à minha estrutura de serviços. Ah, mas a que estrutura de serviços eles vão ter acesso? Isso já é uma outra etapa, tá? Então, o IAM users são usuários IAM normais que a gente cria ali para eles terem acesso. Via console, que é como eu estou aqui, ou, por exemplo, via API, né? Que é utilizando a API que a Amazon disponibiliza, por exemplo, para te fazer esse acesso via Shell no Linux ou PowerShell no Windows, tá? Então, esse é o usuário do tipo IAM. E a gente tem um outro tipo de usuário que a gente chama de Hulio Temporary Security Tokens, ou tokens de segurança temporária. Isso aí é o seguinte, é um pouco mais complicado, tá? Porque, deixa eu tentar explicar da seguinte... Bem, eles são subdivididos em outras três opções, tá? Esses usuários temporários, tá? Uma das opções é a seguinte, são as roles, são as funções que tu pode delegar. Por exemplo, eu tenho... Imagino que tu tem uma máquina EC2, tá? E essa tua máquina EC2, que está dentro, claro, da estrutura da Amazon, ela tem que ter permissão para jogar lá os logs dela, né? Para dentro do S3, que é o serviço de armazenamento de arquivos da Amazon. O que eu posso fazer para fazer isso? Eu posso ter a API lá instalada, né? Nessa minha máquina EC2 e ter um usuário, uma senha salvos nessa API, né? E esse usuário, no caso, um user, né? Um usuário IAM, um IAM user, salvo lá dentro da minha API e dando permissão para gravar o conteúdo dentro do meu S3, ok? É uma opção? Sim, é uma opção, né? E vai funcionar sem problema nenhum e muita gente usa isso. Qual o problema de tu usar dessa maneira? O problema de tu usar dessa maneira é que se a tua máquina, ela ficar por algum motivo vulnerável e alguém conseguir essa informação de usuário e senha lá dentro, que está configurado de forma fixa lá dentro do script, lá da configuração da API, né? Do cliente de API da Amazon, a pessoa vai ter acesso a esse usuário e senha. A partir desse usuário e senha, ela consegue, de repente, pegar dados dentro do S3, se ele permitir pegar dados, né? Ou empurrar dados lá para dentro e com isso tu pagar mais por isso. Então, existe a opção, por exemplo, de tu cadastrar esse IAM user lá dentro da API, né? Do client API do S3 e vai funcionar. Mas tem esse problema da pessoa, alguém conseguir invadir tua máquina e pegar o teu usuário e tu assim. Uma ou outra opção, e aí a gente entra dentro dessa questão aqui do IAM, rules temporários ou temporários, é o seguinte. Eu posso dizer o seguinte, que a minha estação EC2, minha determinada estação EC2, é ela, somente ela, vai ter acesso para colocar dados dentro do meu S3. E aí eu não preciso utilizar usuário e senha. Eu crio uma role, uma role, eu não sei como é que a gente vai falar role. É uma função, né? Não é uma role que seria uma regra, é uma role. O role. Essa função, ela vai criar um usuário temporário, a gente não vai nem ver isso, para ele ter acesso ao S3, porque ele vai identificar que o acesso ao S3 vai partir daquela estação, daquela EC2 que tem aquele acesso, e vai permitir o acesso. Então, uma das opções que a gente tem aqui é utilizar, em vez do IAM user, uma regra, uma função, permitindo que determinados recursos utilizem outros recursos. Um outro exemplo é, ah, eu preciso gravar dados dentro do meu CloudWatch. CloudWatch é aquela ferramenta de monitoramento, né? Quero gravar meus logs lá dentro para fazer esse monitoramento de logs. Então, eu posso permitir, por exemplo, um EC2, gravar esses logs lá dentro, direto de um recurso meu do CloudWatch. É um outro exemplo. E a gente tem essas funções que permitem que recursos conversem internamente dentro da Amazon, dentro da AWS, sem a gente precisar explicitar ou gravar um usuário e uma senha, deixando menos vulnerável no nosso sistema. Então, uma outra opção é essa utilização desses roles, que é essas funções, tá? Além disso, a gente tem uma outra forma, que é a forma de, que é o que a gente chama de Crowds Account, que são as permissões que provém, que um, tá vendo aqui esses root user? Imagina que tu criou uma conta na Amazon e beleza, tá usando ela. Aí, uma conta, eu digo um root user, né? E aí, depois tu cria um outro root user, ou seja, uma outra conta na Amazon, mas tu utiliza na tua empresa, então, duas contas da Amazon, por algum motivo. E, por algum motivo também, tu precisa acessar os dados de uma conta da Amazon para outra conta da Amazon. Então, existem permissões que a gente pode aplicar, chamadas Cross Account, ou acessos principais que a gente pode habilitar, né? Do tipo Cross Account, que permite que algum outro root user tenha acesso a determinados recursos dentro de uma outra conta da Amazon. Conta da Amazon não é o IAM User que a gente está falando aqui. Não, são contas mesmo, são contas que têm funções, ou que têm recursos diferentes, né? Então, criei uma conta chamada, sei lá, empresa A, e aí, daqui a pouco, eu crio uma outra conta de um outro e-mail, root user, de uma empresa B, e daqui a pouco, essas duas empresas, por exemplo, são compradas, uma compra a outra. Então, através desse Cross Account, permite que uma conta root tenha acesso a recursos de outra conta da Amazon, tá? Então, é uma outra opção que a gente tem. Além delas, a gente também tem um acesso de contas do tipo federado, que é a federação, federation, ela permite usuários autenticados por um sistema externo confiável, tá? Então, por exemplo, eu posso ter o meu usuário autenticado lá no Facebook ou no Google, e aí, o protocolo, vamos dizer assim, dessa conexão é o OpenID, né? Então, meus usuários autenticados, eu posso fazê-los autenticar lá no Facebook ou no Google, e esses usuários autenticados lá, eles podem, consequentemente, ter acesso a uma determinada parte da minha infraestrutura, através desse acesso no Google ou lá no Facebook. Uma outra opção, por exemplo, de federação, é através do Active Directory ou LDAP, por exemplo. Então, o meu usuário, ele autentica no LDAP ou no Active Directory, e a partir dessa autenticação, eu consigo, vinculando determinadas regras, determinar acessos dele para dentro da estrutura da Amazon, tá? Então, esses são os três tipos de opções de acesso. Então, o Root User, que é o cara principal lá no momento que a gente abre a conta, o IAM User, que são os usuários tradicionais que a gente cria lá dentro, e as funções, os rolos e o acesso temporário que se cria, vinculado muitas vezes a essas funções para ter o acesso. Isso está tudo sobre o guarda-chuvinha do principal, tá? Jogando um pouco para a prática, então, a gente tem aqui os nossos Users, na ferramenta de console dentro do serviço do IAM, a gente tem os nossos Users, os nossos Roles, que são as nossas funções, os nossos Users, eles podem estar dentro de determinados grupos, né? E nós temos os Roles, lembrando, são aquelas funções, por exemplo, aqui, vamos ver as funções que eu já tenho criadas. Muitas vezes, a própria AMOZ, ela cria funções automaticamente quando tu ativa um serviço. Então, de repente, eu ativo, por exemplo, o S3 to SNS, então, o S3 vai enviar essa regra aqui, essa função, ela permite que o S3, determinado recurso dentro do meu S3, ele envia uma mensagem, por exemplo, para e-mail, dizendo, por exemplo, ativei lá uma regra de segurança, dentro do meu S3, dentro da minha ferramenta de armazenamento de arquivos, de objetos, e que, se for deletado um arquivo, então me manda um e-mail. Para mandar e-mail, a Amazon utiliza o SNS, que é o Simple Notification Service que a gente vai ver na aula seguinte. Não sei se na seguinte, mas daqui, uma aula para frente. Para permitir que o S3 mande esse e-mail através desse SNS, é criado uma regra, e essa regra, essa função, ela é criada de maneira automática pela Amazon, e aí já cria uma rola, e é vinculada, então, a um recurso meu dentro do S3. E a gente também pode criar isso de maneira manual. A gente pode vincular isso a policies, que a gente vai ver em seguidinho o que são essas policies. O que eu estava falando aqui ali era a questão dos grupos, então a gente tem users, os usuários podem estar dentro de um mesmo grupo. Esses grupos, eles podem ter uma policy, a policy é a permissão propriamente dita, e a gente vai ver isso em detalhes em seguida, que são as autorizações. A policy está vinculada à autorização. Voltando ao nosso esquema aqui, então a gente viu esses três acessos principais que a gente tem, os principais, que eles chamam, e em seguida a gente tem o que? Autenticação. As maneiras de autenticação. A primeira maneira é a maneira tradicional, usuário e senha. Isso é usado para quê? Por exemplo, essa autenticação de usuário e senha, por exemplo, é utilizada pelo IAM user na hora que você vai entrar na console. na hora que você está te logando na console aqui da Amazon, você informa o usuário, se não está usando o root user, se você está usando o root user, também informa o usuário de e-mail, a princípio, se eu não me engano. Mas você informa o usuário, uma senha, e aí, de acordo com as permissões dele, ele pode entrar aqui na console para fazer esse gerenciamento. uma das autenticações possíveis é a utilização normal, clássica, de usuário e senha. Detalhe importante, quando cria um novo usuário, ele não vem com a senha já cadastrada, então você tem que cadastrar uma senha nele, ele também não vem com permissão à console. Cliquei ali em add user, e aí a gente tem alguns passos. Então, não é porque você está criando um usuário que ele automaticamente vai ter acesso à console. Não, tu tem que dizer que tu quer que ele tenha acesso à console. Por exemplo, vou criar o usuário teste 2. Tipos de acesso, então, gerenciamento por console, pode ser que ele não tenha gerenciamento por console. Eu posso gerar uma senha automática, eu posso botar uma senha, customizar uma senha, posso botar aqui em 297, pode pedir para ele resetar o password na primeira vez que o cara se logar ou não. E aqui, a gente tem uma opção, tipo de acesso, a gente tem um acesso do tipo pragmático, o que seria isso? E aí ele fala em habilita access key e secret access key. O que é isso? Bem, vamos deixar desmarcado e a gente vem em seguida. Agora vamos às permissões, quais permissões ele vai ter. Vou adicionar ele aqui a um grupo, vou dizer que ele faz parte do grupo admin, depois eu vou tirar ele do grupo admin. Então, esse grupo admin, ele tem políticas vinculadas a ele, que é o que a gente vai ver em seguida. E a gente vai criar esse usuário. Ok, a gente criou o usuário e o usuário está aqui. Vou dar um close aqui. Então, esse usuário foi criado, a gente habilitou o acesso dele a consa, ele poderia não habilitar. Esse MFA, que é o multifator de autenticação, não está habilitado para esse usuário, significa que ele pode, ele vai se logar sem precisar de token, alguma coisa assim. É recomendado que ative MFA para usuários do tipo admin. E isso é o usuário sem a tradicional utilizando o IAM user. O que é esse access key e para que existe? Qual a função do access key? Bem, o access key exigido não para te entrar na console, mas se tu vai usar esse usuário aqui, ou as permissões desse usuário para acessar a API da Amazon, utilizando ali o AWS CLI, que é o client, por exemplo, da Amazon, alguma outra função, ou até SDK, por exemplo, está desenvolvendo e daí tu que está embutindo no teu programa um usuário para acesso, alguma coisa assim, para acesso via API, tu vai utilizar esse access key. O access key, a gente vem aqui então. dentro do security credential. E a gente, no momento da criação do usuário, eu não criei o access key, por isso ele não aparece aqui. Mas a gente vem aqui, cria o access key. Ele está mostrando aqui. E o que é isso? Isso é o seguinte, isso é o usuário, entre aspas, do access key e a senha do access key criada para esse usuário. o usuário, tá? Feito isso, tu consegue conectar via API da Amazon, nos recursos que esse usuário aqui tem as opções. Então, quando tu conecta com uma API, não conecta via usuário e senha, conecta via access key e o secret access key que ele é criado. Deixa eu só ver aqui. Uma vez criado o access key e ele exibe a senha, pronto, a princípio ele não exibe mais. Agora tu não consegue mais exibir a senha desse usuário. Ah, e agora o que eu faço? Bem, se tu não copiou a senha, a chave de acesso ali na hora da criação, aí tu tem que excluir ele aqui e criar um novo access key. Tu pode fazer um download do CSV, que tem essas duas informações se tu não quiser fazer essa cópia aqui para te armazenar esses dados. Mas lembrando que uma vez criado e fechado ali, aqui pela console, se tu não baixou o CSV, tu não tem mais acesso aqui, a chave desse usuário. Isso explica então no nosso esquema o que é esse access key. Então a gente tem o usuário e senha, por exemplo, a console utiliza isso e o access key que é utilizado pela API e também pela SDK. Depois a gente tem além do access key, o access key e esse seu token, que é o token muitas vezes utilizado para conexão temporária. além disso, a gente tem o authorization. E aí o authorization ele é basicamente são as policies. E essas policies são onde a gente diz exatamente o que que o meu usuário vai poder acessar ou o que que o meu grupo de usuários vai poder acessar. E a gente vai ver agora mais detalhado essa questão das policies. que você está trazendo aqui para a prática de novo. Então eu tenho o meu user aqui, o meu user chamado test2, também tem o meu user test. Tanto o meu user test quanto o meu user test2 eles estão vinculados ao... Ah não, o teste está vinculado ao grupo admin 2 e o teste2 está vinculado ao grupo admin. Eu posso criar um grupo aqui que é teste policy. Não vou vincular nenhuma policy para ele, tá? Mas já quero mostrar aqui o que que são essas policies. Essas policies tem várias policies prontas aqui que permitem a gente já pelo nome identificar o que que significa. Por exemplo, Amazon S3 Radio Only Access. Então vai permitir se tiver acesso a essa policy aqui ó, leitura, somente leitura para todo o meu recurso S3 dentro da minha conta, dentro do meu Amazon inteiro. Por exemplo, eu vou... Administrator Access. Bem, beleza. Vou ter acesso ao administrador. Nesse caso, só leitura da S3 eu vou colocar aqui para teste. É uma policy que já existe aquela ali, tá? E ela está sendo vinculada a um grupo que eu estou criando agora aqui chamado test policy. Agora eu vou pegar esse meu usuário test2 que eu criei e vou desvincular ele do admin e vou vincular ele somente ao... Somente ao grupo test policy. Vinculei ele até o test policy. E aí, então, o meu usuário admin... Desculpe, o meu usuário test2, como ele está vinculado a um grupo chamado test policy, ele vai ter as permissões que o meu grupo tem. Nesse caso, o meu grupo tem a permissão Amazon S3 ler o conteúdo do Amazon S3, tá? Eu posso vincular as policies direto nos usuários, sem precisar vincular o usuário a um grupo e o grupo as policies. Mas isso não é uma boa prática. Também é uma boa prática sempre utilizar a menor permissão necessária para o usuário. Não é uma boa prática que eu vou vincular a policy direto ao usuário. Aqui nas policies, a gente tem as policies que já existem e a possibilidade de criar uma nova policy. A gente também pode criar essas roles que são as funções e vincular as roles que são funções das determinadas policies. Eu tenho uma opção, uma policy aqui no nosso guia de estudos e aí eu quero... Vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir uma policy aqui do S3 e mostrar como é que ela é. Apenas leitura, Rage. A policy, qual o formato dela? O formato da policy é do tipo JSON, tá? Então, a policy é desse formato aqui. Tu pode criar uma policy, botar ali o nome que tu quiser nela, mas ela tem que ficar num formato JSON para ser identificada como válida pelos recursos da Amazon, tá? Esse aqui é um exemplo de uma policy que existe, que está vinculada àquele grupo que a gente colocou. Aqui na... na minha... no meu guia de estudos a gente tem uma outra policy, vou aumentar um pouquinho aqui a tela. Tá? E como é que é formado? Isso é bem importante, assim, ó. As partes da policy, não precisa, assim, saber escrever uma policy, mas precisa saber que ela tem algumas partes importantes e essas partes que eu quero repassar aqui para... para a gente... para a gente dar uma estudada, tá? Então, essa policy é um documento JSON. É a primeira... primeira questão, né? Tu pode olhar, assim, e dizer, nossa, coisa horrível, o que que é isso e tal? Mas ela não é tão difícil assim, tá? Até porque a maioria parte das vezes tu vai utilizar ela de forma... meio que automática, assim. Dificilmente vai ter que criar uma policy do zero, tá? Se precisar criar, também não é nada demais. Ela tem um... a própria Amazon ela tem uns criadores de policy ali, o wizard que facilita a criação das policies e um validador de policies também. As partes das policies elas são assim, né? Aqui a gente tem a opção SID que é o prefixo do... do usuário. Se tu for utilizar se essa... essa policy for aplicada para um usuário específico vai ali essa opção, tá? Efeito é o seguinte. Se permite, né? Alô ou Dany. Se permite ou bloqueia. Tu pode mandar bloquear explicitamente um recurso para determinados usuários ou grupos. Aí a gente tem uma opção que não está nesse exemplo aqui que é a service que são... para quais serviços ela se aplica. Se for o caso da gente, por exemplo, utilizar os roles, tá? Nesse caso aqui a gente não tem a gente está utilizando a opção de usuário. A gente tem aqui antes de entrar no action a gente tem os recursos. Então, qual recurso, né? Qual recurso específico dentro da infraestrutura da Amazon essa regra, essa política que está se aplicando? Aqui no nosso exemplo está se aplicando ao S3 dentro de um bucket chamado exemplo bucket dentro de um diretório entre aspas, né? Que a gente sabe que a S3 não tem diretório mas dentro de um prefixo Alice barra qualquer coisa. Então, qualquer coisa estiver dentro da Alice dentro do bucket de exemplo ele vai aplicar essas ações aqui esse efeito essas ações aí, claro vinculado a um usuário nesse caso aqui. O que vai acontecer aqui no Alice? Bem, ele vai poder empurrar objetos fazer o put de objetos enviar objetos pegar objetos pegar o versionamento de objetos deletar objetos e deletar objetos versionados. Essas são as opções específicas que um determinado usuário vai poder fazer dentro de um recurso específico dentro do S3, tá? E aí a gente tem várias opções ele é bem flexível, né? Isso é bem flexível. Por exemplo agora vamos pegar o exemplo mais prático aqui. Permite get, né? Pegar qualquer coisa ou listar qualquer coisa dentro do recurso de S3, tá? É isso aí que ele tá mostrando pra nós ali S3 get list S3 list dentro de qualquer recurso aí isso esse cara aqui tá vinculado a uma role e aonde a gente aplicar essa role aí ele vai ele vai ele vai dar essas permissões aqui que a gente tem então ele vai permitir download vai permitir listar qualquer coisa dentro do S3 caso tiver vinculado algum algum usuário esse é um exemplo a gente tem outras políticas mais complexas dentro das nossas políticas aqui ah, o administrador tem até uma política simples deixa eu ver alguma outra coisa aqui vamos pegar qualquer um aqui só pra pra ver alguma coisa diferente ó, então a gente tem mas a lógica é a mesma tá o efeito permite os recursos dentro do lambda e tal e o que ele vai poder fazer ali dentro várias coisas vários recursos ali ou várias várias ações quem tiver essa pólice vinculada vai poder fazer aí já é uma coisa bem complexa a gente tem aqui também já é uma pólice mais complexa dentro do dessa certificação em nível associado a gente não vai aprofundar muito mas é bom a gente saber aquelas opções ali principais o formato principal do JSON ali permitindo ou negando determinados recursos pode aparecer ali perguntando o que essa pólice faz ali a gente também tem o Condition que são as condições então a gente pode filtrar por exemplo por IP range de IP de origem e tal tempo determinado tempo específico utilizando Condition é capaz de é possível fazer essa essa fragmentação das políticas de acesso como eu falei a gente tem as roles essas funções essas funções elas vão ter policies associadas a ela então por exemplo essa minha role tem um chamada S3 para SNS ela tem uma política associada a uma policy associada a ela que é essa policy aqui essa policy que vai dar efetivamente a permissão para para a execução que permissão que é? permite mesmo logs então vários logs dentro do recurso de logs dentro do CloudWatch por exemplo ou dentro do próprio SNS enfim então essas são esse é assim a grosso modo vamos dizer assim são as as configurações possíveis de policies as roles os users os grupos e o dashboard aqui é o dashboard clássico que a gente tem ele faz uma checagem dentro do usuário que está conectado no momento dizendo ali e dizendo olha as opções que a gente tem de melhoramento dentro da Amazon aqui para melhorar a segurança ele já vai dando os toques aqui para a gente vai aumentando essa barrinha aqui sempre dentro das melhores práticas possíveis dentro do nosso guia de estudo lá no fim desse capítulo então na página capítulo 6 no final ali eu coloquei alguns exercícios para a gente tentar exercitar um pouco essa questão não vou repassar os exercícios também não vão ter as questões aquelas de verdadeiro ou falso e tal mas de repente é interessante dar uma olhada aqui dar uma pensada tentar fazer isso para tentar chegar no resultado e se aprofundar um pouco nessa questão beleza então é isso que eu tinha para falar de IAM olhando assim ele parece um pouco complexo mas não é tão complexo assim aqui são os usuários tipos de usuários e de acesso aqui são os tipos de autenticações possíveis e aqui a autorização que basicamente é a policy e essas policies a gente viu ali como se trabalhar de uma maneira geral lembrando a multi autenticação que é possível e recomendada na utilização de usuários os tokens que a gente pode ter junto com o access key então access key que a gente utiliza para conexão API e SDK a gente pode colocar mais segurança utilizando os access key e mais token e enfim as opções ali dos roles para a utilização de recursos em que a gente não quer salvar ou vincular a um determinado usuário mas sim a funções exigidas dentro da estrutura da Amazon beleza é isso então e até a próxima aula um abraço para todo mundo a gente pode ver ver